Boa noite pessoal, Thiago de Oliveira na área aqui, CEO da Cross Experience, cofundador do Experience 30, o programa no qual você está participando. Se você me ouve bem, faça um jóia assim na tela aí, falando que está ouvindo bem, o áudio está chegando aí, muito bom, joinhas chegando, muitíssimo obrigado. E eu tenho uma fera aqui do meu lado, quem conhece essa mulher aqui? Quem é que conhece essa mulher que já emagreceu mais de provavelmente 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas em território nacional nos últimos 18 anos aí, quem sabe o nome dela aí? Boa noite pessoal, aqui Fernanda Selingade, nutricionista, e aí nessa noite maravilhosa, todo mundo bem? Que bom! Muito bem pessoal, como nós conversamos aqui, a nossa palavra ela é muito importante, eu preciso muito aí colocar minha cabeça no travesseiro com bastante tranquilidade e sentir que eu realmente entreguei o meu melhor em tudo que eu faço. E eu gostaria muito aí de ter esse encontro com vocês 15 dias após o início do programa, então vai ser bacana, vai ser legal ver o que vocês estão vivendo, o que vocês estão passando. Eu pedi o compromisso sim de todos, mas eu gostaria que cinco grandes transformações saíssem dessa turma e eu tenho cinco pessoas aqui até agora, provavelmente mais pessoas entraram, mas tem cinco. Então a gente tem uma chance aí de cinco pessoas aqui, talvez vocês, as cinco pessoas presentes nesta aula, neste bate-papo aqui, pode ser que sejam as transformações que a gente está buscando. Talvez você entrar numa calça que você não estava entrando. Fala aí Fê, mas o que você acha que seria legal acontecer em 30 dias? Eu dei um exemplo aí, entrar numa calça que já não entrava mais um certo tempo. Mas o que, na sua opinião? Olhar no espelho e ver, né, aqui a saboneteira um pouquinho melhor ou verificar mesmo o seu abdômen que deu uma reduzida. Dá pra sentir também uma diferença na pele, na região da coxa também, já dá pra ver essa diferença em 30 dias. Eu acredito que o pessoal já deve ter bastante coisa aí pra falar pra gente. Devem estar também com algumas dúvidas pra tirar, né? A gente quer muito saber como foi esses dias, como foi essa experiência até agora, os pontos positivos, né? Como que tá tudo. Sim, sim, verdade. Isso é tudo muito importante. Outro benefício que vocês já devem ter experimentado, vivenciado nos últimos dias desse treinamento, qual vocês estão se propondo a fazer, tanto a parte de nutrição, como a parte de exercícios físicos, que é muito importante também. Eu tenho certeza que a qualidade do seu sono deve ter aumentado. Você deve ter dormido melhor, mais profundamente, acordando menos pela noite, com certeza conseguindo atingir um estado de repouso melhor e, por sua vez, o emagrecimento aumentado. Quem dorme bem, emagrece mais, gente. Isso é um fato. Olha que coisa bacana. Uma outra coisa que eu também tenho certeza que vocês estão vivenciando é o funcionamento do organismo, o aparelho digestivo. Acredito que vocês estejam aí indo mais ao banheiro com uma certa frequência, porque se você tá comendo mais fibras, legumes, vegetais e fazendo atividade física, movimentando a máquina, você com certeza tá com o seu intestino funcionando de maneira mais regulada, o que é muito bom. E com certeza também, já que você falou em intestino, o seu sistema também, né? A sua urina deve ter melhorado. Com certeza dá pra verificar isso nesses dias também. Se você ingeriu a quantidade de água, né? Que a gente indicou aqui, que é muito importante, a água, né? Pro sistema todo do nosso organismo, pro emagrecimento também, muito, muito importante. Sua urina deve estar uma urina bem mais clara. A cor dela é um ponto que você consegue identificar se você tá se hidratando bem nesses dias. E outra coisa também deve ser a disposição deles, né, Thiago? Deve ter melhorado essa disposição. Eu também acho. Vocês devem estar aí com mais disposição no dia a dia, pras suas atividades, com certeza. Eu tenho certeza que vocês são pessoas hoje diferentes do que eram há 15 dias. Se você fez 100% do proposto, você já tá aí 100% transformado. Não tem nenhuma dúvida. Se você fez 80%, talvez você tenha aí um pouquinho menos de resultado. Se você tem 50%, fez 50% do proposto, significa que você já evoluiu. Mas precisa concentrar um pouco mais pra realmente atingir resultados sustentáveis, resultados definitivos. Então, eu acredito muito na palavra, fique magro definitivamente. O que significa ficar magro definitivamente? Significa você não ter mais e não viver mais o efeito sanfona. Fernanda, fala pra galera um pouquinho aí sobre o tão famoso efeito sanfona. É, esse é um assunto bem importante. Por que que acontece? Quando a gente fica praticando, né, dietas, geralmente, restrições alimentares, muito retritas, muito radicais, geralmente essas coisas da moda que não tem muito fundamento, você acorda e fala, vou emagrecer a partir de amanhã. Faz aquelas estratégias radicais. Fica sem comer, passa fome, você emagrece. Sim, toda dieta faz a gente emagrecer. Mas a gente não consegue levar ela pra nossa vida toda. A gente faz ela por um curto período de tempo. Aí a gente emagrece e depois acontece o quê? A gente recupera todo aquele peso. E muitas vezes, gente, com certeza na maioria, você emagreceu no quê? Em massa magra, em líquido. Então assim, quanto mais massa você perde, mais esse efeito sanfona vai acontecer, porque vai ficando cada vez mais difícil você conseguir emagrecer. Seu organismo vai ficando mais lento, ele vai ficando prejudicado. Então quando você segue um bom plano alimentar, um bom programa, você consegue levar isso pra sua vida toda. Você vai mudar o seu estilo de vida. E aí você não vai ter mais esse efeito sanfona, que é muito legal e importante. O que vocês preferem? Emagrecer ou ficar magro? Com certeza a gente quer ficar magro, né? Sim, ficar magro. E gente, falando em ficar magro, em agradecer aí, tô muito feliz em chegar nesse momento com vocês nesse programa. E hoje eu tô usando aqui no meu pescoço, vocês notaram que eu tô com uma medalha. É uma medalha de uma prova, de uma meia maratona que eu fiz nos Estados Unidos, no dia 18 de novembro de 2018, eu corri aí 21 quilômetros. Foi uma prova especial de uma cidade chamada Santo Agostinho. É a cidade mais antiga dos Estados Unidos aí. E é uma corrida que representa um forte, né? Os conquistadores, os espanhóis que chegaram ali e conquistaram aquele pedacinho. Lembrando que as Américas, elas foram colonizadas não só por portugueses, mas por espanhóis, por franceses e por ingleses. E às vezes a América, ela é tão grande que, por exemplo, um território americano tava tendo duas ocupações simultâneas por países diferentes que nem sabiam diretamente que estavam ali. Então essa parte aí dessa cidade de Santo Agostinho, que é no sul dos Estados Unidos, norte da Flórida, depois de Orlando, ela é uma cidade histórica. Eu fiz uma meia-maratona lá no Forte, e o nome da prova era Conquistadores. E passou já oito anos, acredita? E essa prova eu tava aí com amigos, com uma ex-namorada, tava aí com mais uma outra galera, e tava com o meu sócio lá também, que ele nem era meu sócio ainda, era o meu cliente, era o meu amigo, a gente fez a prova junto. E aí a gente, a amizade foi fortalecendo. E oito anos depois, a gente tá aqui no Brasil, construindo um império, ajudando milhares de pessoas. Temos planos de voltar pra América, sim, no momento que tiver tudo adequado, tudo corretamente. O business vai continuar aqui, pessoas vão nos substituir aqui no Brasil, e nós vamos continuar na missão de ajudar mais, mais e mais. Então, a palavra do dia pra mim hoje é a gratidão. Vou tirar minha medalha aqui, colocar ela aqui do ladinho, pra ela não me atrapalhar mais, pra vocês verem, olha que medalha bonita. Olha que medalha bacana. Meia maratona aí, de 21km de Santo Agostinho. Aí aqui tem uma, tem a data, olha que legal a data. Dezoito de novembro de dois mil e doze. E eu quero saber aí de vocês, que se pega um papel, pega uma caneta, e escreve pra mim aí, escreve pra você, que a gente vai bater um papo no final, o que que você é grato hoje, que gratidão você teve no seu dia. E eu sou grato por ter amigos, eu sou grato por viver situações, eu sou grato por ter aqui meu sócio Frank comigo aí, ele é hoje o motivo da gratidão, peguei essa medalha pra representar o momento que nós passamos aí nos Estados Unidos, no ano de 2012. Então, eu sou grato pelos meus amigos, eu sou grato pelas pessoas aí que eu tenho comigo, eu posso contar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e no meu caso, ele foi o meu sócio aqui, que foi a homenagem do dia de hoje, a minha gratidão. Então, anote por favor, no papel, numa caneta aí, algum motivo que você seja grato. O que você quiser, pode ser por trabalho, pode ser por amigos, pode ser por dinheiro, pode ser por objetivos, pode ser por meta, pode ser por água quente. Eu também fiquei grato hoje, que eu tomei um banho de água quente. Então, imagina, eu tô em São Paulo, na capital, aqui em Vinhedo, que é uma hora e meia da capital, uma cidade muito desenvolvida, vivo bem aqui, e tomei hoje um banho quente. E quantos de vocês aí também tomam banho quente? Mas você já parou pra pensar pessoas que não têm acesso à água encanada, a saneamento básico, não têm água quente? E quantos não têm nem água? Então, as coisas não precisam ser aí, você não precisa ser grato porque você tem um milhão de reais na conta durante a pandemia. Você não tem que ser grato porque a sua geladeira tá cheia de comida. Você não tem que ser grato porque você tem um carro muito bom. Às vezes a gratidão realmente, ela pode estar em coisas muito pequenas. Olha que coisa hoje. Quantas vezes a gente para pra pensar que tomar um banho quente é o motivo de gratidão? Pra mim é, porque eu sei que tem muita gente no mundo que não tem acesso a isso. Então, não precisa ser sofisticado. Então, escreve aí alguma coisa que você é grato. E o que você consegue lembrar aí, Fernanda? Que você é grata hoje, no dia de hoje, que você conseguiu uma tarefa do seu dia, seja ela qual for, simples ou complexa, que te trouxe a sensação de gratidão? Na verdade, no momento atual, eu sou grata por estar empregada, por estar trabalhando e por poder ter ajudado pessoas hoje também. Então, eu sou grata a isso. E sou muito grata também à minha família, a todos os amigos e familiares. Eu acho que eu expresso gratidão todos os dias, que a gente tem que ser grato nas pequenas coisas. Sempre. Sempre tem que ser grato. Acho que a gente sempre tem que ver o lado bom das coisas e sempre ter a gratidão. Só da gente estar vivo, a gente tem que estar grato, certo? Sim, eu concordo com isso também, muito. E, gente, falando em gratidão aí, eu quero que você fale o motivo da parte nutricional, o motivo da parte física, que você é grato pelo Experience 30. Que transformação você passou fisicamente e na parte nutricional do Experience 30, que você pode dizer que foi um novo ensinamento e te faz sentir a sensação de gratidão. Graças ao programa, eu aprendi a isso. Graças à dica que a Fernanda deu ali, eu aprendi aquilo. Graças ao vídeo que eu vi de treinamento, eu melhorei o meu abdominal. Sei lá, qualquer coisa que você seja grato com relação à nutrição e à parte física. Seja a caminhada, seja o treino que a gente mandou, seja o que for. Então, o que eu gostaria aí, todos vocês vão falar um pouquinho, eu quero ouvir todos vocês. Um de cada vez, por favor. Se a Joyce, que está do meu lado aqui na minha tela esquerda, quiser abrir o microfone e falar aí, é só clicar no microfone, abre o microfone, Joyce, e fala aí para a galera o seu nome, de onde você está falando e ao que você é grata com relação à parte física e nutricional. Boa noite, meu nome é Joyce, eu sou de Juiz de Fora. Então, até me surpreendeu, porque, assim, eu não sou gorda, sei demais, mas me surpreendeu que eu estou conseguindo fazer a dieta, vocês estão mentindo, eu estou fazendo a dieta, e estou conseguindo fazer os exercícios. Na verdade, no começo, eu comecei a malhar, eu até comecei com uma menina do grupo, porque eu estava tratando muita náuseas, eu acabava de malhar, eu estava tendo náuseas, aí eu comecei a diminuir a água, porque eu não sei se era a água que estava fazendo isso também, então eu estava diminuindo, estava só molhando a garganta, e, assim, graças a Deus estou indo, não sei se ainda consegui a ir no objetivo de regrecer bem, falar a verdade. Mas eu surpreendi, eu surpreendi, porque achei que eu não ia conseguir fazer, então eu estou conseguindo. Legal, maravilha. Então, você é grata aí pelo programa te condicionar. Isso. E sobre a nutrição, você conseguiu aprender alguma coisa nova aí, alguma dica da Fernanda, diga aí algo para nós com relação à nutrição, o quanto você aprendeu até esse momento. Qualquer coisa é válido. Dá um exemplo de um lanchinho aí que você fazia, que não era tão bom antes, e hoje ele foi melhorado por conta do programa. E você, eu adoro pão. Então, de manhã eu comeria um pão. De um a dois pães, mais ou menos. Então, hoje de manhã, eu compro ovo. O ovo com uma banana com canela por cima. Que maravilha. O ovo, eu como bife de frango, com legumes e uma saladinha. Arroz, nem arroz eu tô comendo. Eu sou apaixonada. Eu tirei o arroz pra eu ficar melhor a mais. Piscina faz a tarde, aí eu vou lá também com uma banana, uma fruta, e assim vai. Legal. Então, a reeducação alimentar está acontecendo. Sim, está acontecendo. Muito bom. E você tá conseguindo, isso tá sendo legal pra você? Não tá sendo estressante, muito difícil, não tá ficando com fome? Não, porque no começo, principalmente por causa do ovo, eu estava também tendo enjoo de manhã. Eu comi o ovo, e até procurava saber se era normal, porque estava assim, passando mal mesmo. Mas aí depois você vai acostumando, você vai fazendo aquilo todos os dias, todos os dias, o seu organismo acaba acostumando. Que bom. Se for, ela tá normal, amanhã eu passo meu ovo, papadão e a canela, aí muito pouquinho queijo nativo, queijinho fresco, aí no almoço a mesma coisa, ou no almoço a mesma coisa, ou no almoço a mesma coisa, e na parte da parte também a mesma coisa. A parte da noite, às vezes eu com o ovo também, uma coisa nada de pesar. Legal. Fechando o segmento com a Joyce aqui, gente, ela pode estar se sentindo enjoada por alguns motivos. Um dos motivos é, quando você tá sedentário, você tá retomando as atividades, quando você aumenta um pouco a intensidade, você tem a sensação de enjoo, de náusea, esse pode ser o motivo. O segundo motivo, ela pode estar comendo muito perto da hora do treino, e aí não tá conseguindo fazer a digestão adequada, e tá tendo também esse enjoo e desconforto. E por último, talvez ela esteja ingerindo muita água, e aí tá causando uma certa indigestão, aí ela tá ficando pesada, tá gerando realmente essa náusea aí. Então é reduzindo a água, não comendo tão perto da hora do treino, a Fernanda aí vai acrescentar alguma coisa sobre o quanto comer antes de treinar, e obviamente, conforme vai condicionando, vai reduzindo essa náusea por conta do sedentarismo. Quanto você acha adequado, Fernanda, a pessoa comer antes de treinar? Então, o mínimo seria 30 minutos, mas depende, que nem eu explico no vídeo, da pessoa. Você pode comer até 1 hora e 30 minutos antes. E também verifique a quantidade. Talvez a quantidade do alimento, você tem que reduzir um pouquinho. E a água sempre é melhor durante o treino. Se você tem um pouco espaço, por exemplo, de tempo entre o seu café da manhã e o treino, aí evita a água nesse período, e deixa a água mais pra durante o treino, e aos poucos, que daí ajuda bastante. Mas é uma série de fatores, né? Todos os fatores que o Tiago falou, além da mudança mesmo do estilo de vida, pode causar esses transtornos, mas depois já ficam regularizados. Você já consegue saber o que aconteceu e ir fazendo os ajustes. Maravilha! E eu quero saber aí da Giselda, que tá anotando tudo. Então, ela aí, ela anota tudo que a gente fala, ela tá aí concentrada, ela tá aí à direita da Fernanda, e com certeza, tá fazendo suas anotações aí. Então, Giselda, muito boa noite, fala pra galera aí o seu nome, a cidade de onde você está falando, e os dois motivos da sua gratidão, da parte fitness, da parte de nutrição, do Experience 30. Boa noite a todos. Eu sou Certo da Gópolis, Paraná. É muito gostoso estar neste programa, porque primeiro a gente se sente viva, né? Tem atividades que a gente começa a fazer, o coração parece que vai sair pela boca. Então, eu falo, opa, né? Estou viva. Tá viva! Gratidão! Primeiro que eu estou conseguindo fazer o exercício bump, que pra mim, eu não consegui de trem. Então, eu comecei adaptando, e agora, muito feliz, né? Hoje eu estou conseguindo fazer. E com relação à nutrição, é a hidratação. Eu não lembro de tomar água. Então, assim, eu tomo muito pouca água. Então, pra mim, está sendo bom por isso. Com relação à alimentação, eu sou uma pessoa focada. Se eu quero fazer uma dieta, eu faço certinho. Mas, ultimamente, com essa quarentena, está meio complicado. Então, está meio ansiosa, né? Com tudo que vai acontecer. Mas, com a malhação, deu uma refrescada na fica. legal. Então, você é boa de fazer dieta. Difícil é querer fazer. Legal. Gisela, fique tranquila, que você não está sozinha nessa. Eu mesmo gosto de comer, eu gosto de comer. Então, quando eu distraio, eu ganho peso. quando eu começo a treinar fortemente, eu passo a comer melhor, eu começo a dormir melhor, e tudo volta ao normal. Então, lembra do tripé do sucesso. O que é o tripé do sucesso? É o treino adequado, é o sono adequado, relacionado ao descanso, e é a alimentação adequada. Então, quando eu passo a me exercitar seriamente, eu seleciono na natural, sem pensar muito, que comida eu preciso comer. qual o tipo de combustível eu vou pôr no meu corpo. E isso me ajuda muito a manter o foco. Então, só comer bem e não treinar, é difícil manter. Só treinar e comer mal, é difícil ter resultado. E você comer bem, treinar bem e não dormir, você também não vai ter resultado. Então, quando esses três caminham bem, você com certeza vai ter uma mudança significativa. Por um período, 15 dias é só um começo, mas daqui a um mês você vai estar em um nível, daqui a dois meses em outro nível, daqui a três meses em outro nível, e você vai perceber algumas mudanças. E eu tenho uma pergunta pra você, tomando mais água, você notou que a cor do xixi ficou mais clara e que talvez a sua pele possa ter melhorado? Ou isso não aconteceu? Ainda? Aconteceu. Bem mais claro, viu? Inclusive, eu até fiquei dizendo, nossa, a gente tem um banheiro que ele até lá ali, cor escura, e agora não, tá super clarinho, tem ziz, tá bem clarinho mesmo, parece que eu tô vendo que nada. Muito bom. E sobre o rosto, você sentiu alguma melhora na pele? Senti, tá bem mais frio minha pele. Senti sim. legal, legal, Então, esses são os dois benefícios da hidratação. Tem muitos, né? Mas esses dois, você começa a sentir numa semana. Se você, durante uma semana, passar a tomar água, você já começa realmente a ter mudanças que dá pra ver, dá pra sentir. Legal. E fala pra gente da alimentação, é, que você aprendeu alguma coisa nova, você já disse que você tem disciplina na dieta, mas você aprendeu alguma coisa nova com a Fernanda nas videoaulas, na receita, ou coisas do tipo? Se você aprendeu, divide com a gente o que você aprendeu no ovo. Então, eu aprendi, eles estão pra cada manhã, e muitas vezes eu comecei só o cardidrato, né? Eu comecei como o cardidrato, eu comecei uma gordura, uma aveia, eu geralmente eu tenho feito assim, eu comecei como abataca doce, um ovo com um pouquinho de aveia, e acrescento fruta também. Olha aí, Fê. Muito bom, o café da manhã é bem importante você fazer uma refeição legal, porque o que acontece com o café, né? Que nem no caso aí da Joyce também, quando a gente come só o carboidrato, ou até o carboidrato refinado, a tendência de você seguir com essa alimentação pro restante do dia é grande, e a tendência de você sentir vontade de comer esse tipo de alimento no restante do dia também é grande. Então quando você começa a ajustar desde o café da manhã, muda toda a sua alimentação, por isso que eu sempre falo, é um processo, uma coisa tá sempre ligada à outra. Então aos poucos a gente vai se adaptando, entrando nesse processo, e depois vocês vão ver que vira rotina, e muda muito o tipo de alimentação que vocês vão ter. Passa por um processo de adaptação, mas depois que esse processo passa, você entra na rotina e vive normalmente com isso, vira um hábito mesmo, é bem legal. Legal, maravilha, Giselda, legal, que bom que tá mudando pra você aí, que bom que você tá aprendendo coisa nova, estamos felizes aí, e que você também tá grata por esses ajustes que aconteceu com você, e se você quiser fazer alguma consideração agora antes da gente ir pra próxima pessoa, fique à vontade. Vamos ajustando aí, vamos ajustando, legal, maravilha, muito bom. nós temos também aqui, acredito que a Carol, Carol, nós queremos saber aí, queremos a sua participação aqui, quer dividir conosco aí a sua progressão, como é que tá, não sei se você viu o comecinho da live, o comecinho da live a gente falou sobre gratidão, eu falei ao que eu sou grato, o Fernando também falou que ela é grata aí, eu gostaria aí que você falasse o seu nome, a sua cidade, e os motivos do que você é grato ao programa, sobre o que você aprendeu até agora. Olá, boa noite. Boa noite. Bom, meu nome é Carol, eu sou aqui de Varginha, do Gerais, e até o momento eu tô sendo muito grata ao programa, por conta que, assim, eu tô aprendendo muitas coisas que eu achava que eu não era capaz. Eu venho há alguns anos no sobrepeso, enfrentando esse sobrepeso, e aí, quando eu realmente resolvi mudar, né, que eu entrei pro programa, foi muito bom pra mim, assim, eu já tô sentindo os resultados, né, a questão do meu corpo, a questão de poder sair de casa e andar um pouco mais, pra mim, sem esforço, sem ficar ofegante, isso pra mim foi um resultado muito legal. E com a alimentação, eu, assim, eu tô aprendendo muita coisa, e eu tenho uma pergunta pra nós, né, que é assim, não sei se posso perguntar agora. Pode, pode perguntar, sim. a mudança do intestino foi muito marcante porque mudou muito, né, isso é normal agora, nesse mesmo momento, como que é assim pra gente? Na verdade, a mudança, o que aconteceu? Soltou seu intestino? Como é que aconteceu? Era preso? Não, era normal, mas agora tá muito preso. certo. O que acontece? Muitas vezes quando a gente muda a alimentação, né, acontece alguns fatores. Ou você pode ter um quadro de intestino soltar ou de prender o seu intestino. O que você tem que fazer? Ajustes. Por exemplo, se você comia muitos alimentos que soltam o intestino, né, por exemplo, muito alimento com açúcar, muito alimento com leite, algumas coisas do tipo, e reduziu esses alimentos, você tem que incluir outros, incluir mais fibras, então as frutas, as verduras, os legumes, a chia, a linhaça, esse tipo de alimento também, e consumir bastante água. Porque se você também consome fibras, aumenta o consumo de fibras e não consome água, a tendência é o intestino ficar preso. Mas tudo isso vai regularizando com o passar do tempo. Então, o que você tem que fazer? Identificar quais eram os alimentos que soltavam mais o seu intestino, que você parou de comer, e intensificar nas fibras e na água. Você intensificando, comendo mais fibras e bebendo mais água, seu intestino já regulariza e volta a funcionar todos os dias. Daí é legal. E legal também verificar, né, como é o funcionamento desse intestino, que também eu falo lá, né, então assim, naquela escalinha que tem, você sempre fica de olho pra ver como que tá, ele tem que ficar lá saudável, né, então uma vez por dia, estando naquela escalinha lá do nível saudável, já tá excelente. E isso você vai conseguir fazendo esses ajustes. muito certinho. E é isso mesmo, assim, eu senti muitas dores no começo e as coaches daqui de Varginha me atenderam muito bem. Sempre que eu tive algum lado onde eu me perguntei e elas sempre estavam expostas e foi muito bom, assim, aqui em Varginha as academias já estão podendo voltar com restrições, né, mas eu tô muito ansiosa pra poder, vou voltar, voltar a unificar lá com elas e acho que vai ser bem interessante também. Muito bom, Carol, e fala pra gente aí de forma muito resumida duas coisas novas que você aprendeu que você não sabia da parte física e da parte de nutrição. Bom, é, nossa, bem fácil de falar de, foram muitas coisas que eu aprendi. Mas, assim, eu sabia que a gente tinha muita importância à água, né, mas eu não imaginava a questão, por exemplo, de beber uns dois dias e meio do peso pra mim foi muito legal. Então, eu coloquei a minha garrafinha e eu tenho as metas lá. Top! Show! E uma coisa assim que eu aprendi e, assim, foi com tudo e foi, assim, essa questão de poder ir além, sabe? Porque até o primeiro momento, quando eu comecei a fazer o primeiro dia, que eu acho que eu fui tentar fazer uma prancha, eu deitei, me choro e chorei. Eu falei assim, eu acho que eu não vou conseguir. Mas, assim, e aí eu falei, não, a gente consegue na próxima, e hoje eu faço uma prancha que eu entrando não está legal. Então, a gente pode ir além do que a gente acha que não pode. Mas, acho que isso é as outras coisas. Assim, tentando instalar o que eu vou se falar agora. Que legal, muito bom aí. Então, você passou aí a ter mais resiliência, acreditar mais em você, ir para o próximo nível, dar o próximo passo, se permitir aí tentar um pouco mais. E, com certeza, a água aí foi um bom ensinamento, para todo mundo, sempre é, e a gente sempre bebe menos do que deveria. tem que ser realmente um exercício diário. Então, que legal que essas duas coisas para você mudou. Só mais uma pergunta, aproveitando. Claro. É, eu até perguntei no grupo, mas eu estou com um errado, usando mel. porque às vezes eu utilizo o mel na banana, e é um produto que eu tenho muito fácil. Então, ele é errado, ele é, eu posso usar, mas eu, eu, eu peço tirar toda a açúcar do café, eu coloco a canelinha e tal, mas o mel, aí ainda fica muito ruim, para mim. Certo. Olha, se você consumia o açúcar e o mel, reduziu o açúcar, e agora está só com o mel, tudo bem, e aí você vai reduzindo o mel. Agora, se você trocou o açúcar pelo mel, não é legal, porque o mel também é um açúcar. E o que acontece com o açúcar? O mel é mais saudável, sim, do que um açúcar refinado, com certeza. Mas o problema do ti de açúcar, em geral, é ele, ele vai elevar o seu índice glicêmico, que vai fazer o que? Aumentar a sua insulina, o seu cortisol, e isso faz com que você estoque gorduras, ao invés de queimar gorduras. E também tenha mais vontade de cada vez mais consumir esse tipo de alimento. Então, agora, começa a reduzir o mel. Já começou, né, no açúcar, já reduziu bastante o açúcar, começa a reduzir o mel até não usar quase nada dele. Então, assim, ele é saudável, mas não é legal para o processo de emagrecimento. Porque apesar de ser natural, né, das abelhas, tudo, ele vai fazer com que você acumule gordura e estoque gordura. Maravilha, Carol. Espero que tenha te ajudado aí. Muito bom. E eu quero saber da Elcy. Elcy, você que está conosco aí, a gente quer saber, não sei se você conseguiu acompanhar a live desde o comecinho, nós comentamos aqui coisas que nós somos gratos e nós gostaríamos de saber o que parte do programa aí que você é mais grata com relação à nutrição, a parte física ou basicamente o que você mais gostou, o que você mais aprendeu aí que fez uma diferença para você. Então, fala para a galera aí o seu nome, a sua cidade aí e os seus dois motivos a que você é grata. Por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Nútre, Thiago, eu me chamo Elcy, sou da cidade de Japiranga, Vale do Ribeira, estado de São Paulo. E assim, só agradecer a vocês aí por esse programa, está sendo assim maravilhoso. Eu não sou uma pessoa sedentária, eu já gosto de fazer exercícios, eu já faço exercícios, né, mas eu tenho muita dificuldade em perder peso, né, em emagrecer. E assim, eu vi que a meta que eu esticulei para mim, eu posso não alcançar, posso não alcançar ela no fim dos 30 dias, mas eu tenho certeza que alguma coisa eu vou conseguir. E porque assim, eu já comecei a perceber mudanças um pouco, no condicionamento, né, alimentação, já um bem, não sou de comer muito, mas da impressão que você come engorda, só de se olhar uma partilha de você está engordando. Eu já não como arroz mais um pouco tempo, eu não sinto falta, né. E agora, assim, com as dicas que a Fernanda passou durante as lives, no próprio programa lá que eu estou fazendo, né, eu vi que você consegue se alimentar perfeitamente, sem sentir fome, né. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade na parte da tarde, que você tem o lanche, o jantar e a ceia, mas estou me adaptando assim, né. Mas assim, tem me feito bem. a disposição aumentou pra caramba, o meu condicionamento nos primeiros exercícios, tinha que ser que eu não conseguia fazer, mesmo já malhando há um bom tempo, hoje eu já consigo fazer isso pra caramba, fico soltando esporte, mas estou conseguindo. Então, assim, está sendo excelente, super recomendo para quem for iniciar, para quem for começar, porque, além de tudo, assim, te dá uma motivação pra você ver que está surtindo efeito, né. Não subi na balança ainda, sou meio inimiga da balança, dá até medo de subir, mas espero que alguma coisa vá me motivar, né. Mas essa guerra com a balança, eu me sinto assim, não me sinto gorda, mas me sinto pesada, talvez pela musculatura um pouco pesada, né. Então, mas acho que assim, com o tempo, vou conseguir eliminar o que eu tenho que eliminar. Com certeza, olha, é muito pouco tempo, 15 dias e até 30 dias, eu não sei qual que é a sua meta, mas eu tenho certeza que você continuando, que, né, você pareceu ser bem determinada, aliás, todos falaram até agora, e você continuando, você vai conseguir atingir sua meta, vai se acostumar, vai se adaptar e vai conseguir manter essa meta. Isso que você vai ver daqui a um tempo, que vai ser muito legal, daqui a uns meses, né, vamos dizer assim. Eu vejo assim, eu sempre gostei de tomar café, porque eu não vou conseguir tomar esse café sem açúcar, aí comecei com estévia, com o senhorinho, já estou tomando o café totalmente amargo e já estou gostando do café amargo. Que legal! E tem outras coisas, assim, eu tinha um mito que o abacate gordava, o coco fruto era super ricamente gorduroso, né, e depois das tuas dicas, eu já passei a comer sem medo e realmente senti a saciedade, eles se sentem perfeitamente por um bom tempo, então assim, as tuas dicas estão sendo super valiosas pra mim, só tenho que agradecer. Que legal! o Thiago lá, ele pega pesado, mas funciona mesmo, porque é assim. Legal, Elce, legal! Fico muito feliz aí em saber que uma pessoa que já era ativa, igual você, que não era sedentária, como eu falei lá nos vídeos, eu falei pra vocês, se você já treina, ótimo, uma ótima forma de você estimular o seu corpo diferentemente, ativar outras fibras, outras partes e conseguir ficar ainda em melhor forma física, que é possível sim, e também fico muito feliz que as dicas da Fernanda aí tenham feito diferenças no seu dia, tenham feito você aprender e quebrar alguns mitos, algumas objeções, como eu falei pra vocês, pra mim, a maior mudança aqui é que mais importa, não é o físico, é de dentro pra fora, é o quanto saudável você fica, é o quanto de conhecimento você absorve, é o quanto a sua mente está sendo transformada, então pra mim, esse é um conhecimento muito especial, porque através dele, o físico muda todos os dias, o meu sócio ele fala o seguinte, você controla a comida ou a comida te controla? Então é engraçado, porque quando você para pra pensar, ele é americano, aí tem hora que ele fala umas coisas assim que a galera não entende muito, mas essa aí pra mim foi o mais simples que ele falou, uma cliente foi lá reclamar, chora as pitangas pra ele, ai Frank, todo dia eu faço um bolo porque eu sou boleira, aí eu tenho que provar o bolo e eu engordo e não sei o que lá, ela contou a missa pra ele, e aí ele ouviu com a moda da educação e depois mandou essa aqui, mas você controla a comida ou a comida te controla? e é verdade, a comida não pede pra entrar na sua boca, ninguém te força a comer nada, como que você quer? Então é muito importante você ter isso claro, quem é que está no domínio aqui? Quem é que está no controle? Sou eu ou é a comida? Aí óbvio, tem fator psicológico, tem um monte de problema, eu estou fazendo piada aqui, eu sei que tem pessoas que tem muita dificuldade, precisa realmente ter mais disciplina, mas no geral, gente, você tem que aprender a controlar a comida, a controlar a ansiedade, a controlar as situações, a controlar o seu corpo, olha que legal, a Elcia aí ó, que treinava já, achava que estava em boa forma, foi fazer o nosso treino e ficou dolorida, e o nosso treino nem peso tem, é só o peso do corpo, então olha que doideira, né? Perdão, eu sou acostumada a fazer a funcional, e assim, eu não desmerecendo, óbvio, mas assim, é totalmente diferente, sabe? Totalmente diferente, a espirurgia foi difícil, mas agora assim, os dias passados, eu até já corro, às vezes eu estou vindo dentro da toda uma corrida, um quarteirão aqui, sabe? Então assim, realmente aumentou, o meu condicionamento físico também está aumentando assim, então... Se prepara, que no dia 30 você vai estar surpreso, você vai falar, meu Deus do céu, eu estou fazendo coisas aqui que 30 dias, com certeza, se eu tivesse que fazer essa tarefa de hoje, a tarefa de número 24, vocês vão falar, uau, eu não faria isso, há 23 aulas atrás, eu não faria isso há um mês, eu não faria esse treino aqui, se fosse o primeiro dos treinos, e você vai concluir esse último treino com muito sucesso. Então, eu acredito que os outros convidados aqui, eles já são todos aí, fazem parte do nosso negócio, nós temos aqui o Adriano, que é professor, que na verdade, ele é proprietário de uma unidade aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo, nós temos o Caio, nosso aqui, nosso responsável aqui, de assuntos digitais, tecnológicos, nós temos a Ale, nossa operadora de Itaubaté, nós temos o Gleison aí, academia em Rolândia, aí ó, o Rolândia está pertinho aí, no Paraná também, não sei se está muito perto de você aí, mas se estiver, vai lá em Rolândia lá, que lá vai ser um mega centro, Giselda, você vai gostar de lá, é muito novo, é muito bonito, não inaugurou ainda, então você vai ter a sensação de andar num carro zero, aquele carro que está com cheiro de novo, de tirar o plástico do banco, de apertar todos os botões pela primeira vez, de realmente sentir aquele carro novo, então, esse carro novo chama Cross Experience Rolândia, é aí no Paraná, ela infelizmente não foi aberta ainda por conta da pandemia, mas ela está pronta, e eles estão todos ansiosos para abrir, receber os alunos aí, e espero que você vá para lá e continue a sua meta aí, continue o seu foco na dieta, no desafio, no consumo de produtos, mas aí nos treinos um pouco mais avançados, usando os nossos equipamentos aí. Qual que é a distância da sua casa até Rolândia? Muito longe? Deve dar uma hora e meia mais ou menos, não é longe ou menos. Então, pelo menos vai lá conhecer, uma hora e meia para ir treinar, fica um pouco complicado, mas vai lá conhecer, vai lá tomar um chá com o Gleison lá, o cara que está à frente da operação, nosso parceiro na cidade de Rolândia, ele vai te apresentar os nossos produtos aí, que vão acelerar ainda mais os resultados, então, bate um papo com ele aí, entra lá no Instagram dele, é crossexperience.rolandia, você vai encontrar facinho lá, manda uma mensagem para eles, eles vão responder aí e vão te ajudar já a trocar contatos, tá certo? E pessoal, se mais alguém aqui tiver alguma dúvida, alguma pergunta aí, sinta-se à vontade de me perguntar, hoje realmente nós queríamos ver se vocês estão treinando, estão comendo bem, estão dormindo bem, de maneira muito reduzida, pensa no tripé, eu estou dormindo de sete a oito horas, tá ok, eu estou conseguindo treinar aí, no mínimo três dias na semana, ou estou fazendo aí dois exercícios aqui do nosso programa, e estou caminhando mais dois dias, ou estou caminhando só três ou quatro dias, estou me exercitando de três a quatro vezes, no mínimo, esse é o segundo pilar do programa, e o terceiro é a nutrição, eu estou realmente comendo bem, eu estou tomando água, eu estou fazendo todos os meus intervalos, minhas refeições adequadamente, então vale muito a pena, muito a pena você levar esses três tripés a sério, e agora eu quero que aí você, pensa, anota no seu caderno e dá uma nota, de zero a dez, zero, eu estou péssimo, estou fazendo tudo ao contrário do que foi sugerido, e dez, eu estou fazendo perfeito, não estou errando, dá uma nota, para o seu sono, dá uma nota, para o seu exercício, seja ele qual for, e dá uma nota, para a sua alimentação, e aí, a que for a sua menor nota, significa que é que você precisa, trabalhar mais, você precisa, atacar, a menor nota, você precisa fazer com que a menor nota, vire a maior nota, estou treinando dez, estou dormindo nove horas por noite, mas estou comendo no McDonald's todo dia, como está a minha nota aí, Fernanda? Zero. Fernanda não deu nem moleza, eu ia falar baixa, ela já falou zero. Mas o bom é que dá tempo de ajustar, o bom é que a gente está aí ainda, na metade do processo, dá tempo de vocês darem a nota, e aí já tomar a rédea da situação, e ir para cima, fazendo os ajustes necessários, para o nosso próximo encontro, a notícia ser excelente, mais ainda, que eu vi que vocês estão animados, eu vi que vocês estão motivados, que vocês estão botando aí para quebrar, vocês estão fazendo o negócio acontecer. Ah, então tá bom, Fernanda, eu vou parar de ir no McDonald's todo dia. Isso. Eu vou dormir como eu estou, dormindo, treinar como eu estou treinando, e não vou mais no McDonald's todo dia, eu vou só três dias na semana, então. Uma vez no mês, no máximo. No máximo. Tudo brincadeira, gente, só estou comentando com vocês aí, a importância de você atacar a nota mais baixa, então, se você teve aí uma nota mais baixa, entre o sono, alimentação e o treino, vá na nota mais baixa. Depois, a segunda estratégia, é vá na segunda nota mais baixa. Então, se você tirou aí, cinco na alimentação, sete no treino, e nove no sono, ataca as duas primeiras, porque as duas primeiras estão mais críticas, está dormindo bem, mas estou treinando mal e comendo mal. Preciso comer melhor, preciso treinar melhor, para que você tenha aí notas maiores. Então, essa fica aí a dica da minha parte com relação a você quantificar e atacar a que está precisando mais de ajuda. E da sua parte, Fernanda, o que você gostaria de deixar aí de ensinamento para a galera? Isso mesmo. Essas notas são legais, porque como eu falei, a gente está na metade do processo, então é momento da gente ver aonde a gente ainda não está conseguindo se adaptar, aonde que está, aonde a gente precisa focar mais. Por quê? A gente tem os três pilares, certo? Se você já conseguiu fazer um, ele já não é mais um problema para você. Então, é só você permanecer e focar nos outros que ainda não estão ajustados. Então, uma maneira muito boa de você visualizar isso é preenchendo diário. Espero que vocês estejam preenchendo, porque você consegue visualizar muito bem se você está seguindo a alimentação, quantas vezes você está treinando na semana, a questão da água e do sono. Eu acho muito prático para a gente poder visualizar e poder ver onde que está o nosso problema e já traçar as metas para a gente ajustar. Então, assim, programem a sua alimentação, planejem sua semana, façam sua lista de compras, tudo certinho, seguindo a metodologia que vocês vão conseguir. Legal, gente. Então, resumindo aí, depois de você analisar o sistema de ponto e ver o que tem que atacar primeiramente, a dica da Fernanda, resumidamente, é organização. Se organize, antecipe a sua semana, compre o que tem que comprar antes, cozinhe antes, ponha na geladeira antes ou congele antes para que o momento em que você se confrontar com uma situação de comer uma bobagem ou comer uma marmitinha fit, pronta, feita por você, óbvio que você vai optar pela marmitinha aí, economizando grana e cuidando da sua saúde nesse momento como nós conversamos e qual é a proposta do programa. Então, antecipe-se, evite colocar-se em situações. Se você for se colocar em situações, esteja mais preparado para isso, tá bom? Então, a nossa parte aqui fica por aí. Eu agradeço muito aqui a todos vocês participantes do Experience 30. Quando é o nosso próximo encontro mesmo, a gente tem mais um encontro aí que a gente tem que receber a foto de vocês no privado. Deixa eu ver o calendário. Passa o telefone. Aqui, o meu telefone caiu aqui. Deixa eu pegar o meu calendário que eu já sei exatamente quando é. A gente tem dois encontros aqui. Um para entregar a foto, na verdade, né? Então, um, dois... É, dia 13, né? É, 11 e 12 é o dia para mandar a foto do antes e depois. Não sei se nós já mandamos para vocês o modelo. se não mandamos ainda. É só pegar e colocar lá a foto. A Thalita vai verificar, vai me ajudar com isso. Então, no dia 11 e no dia 12 você manda o seu resultado, a sua foto de antes e depois no template pelo privado. Nós vamos pedir para as academias votarem no maior transformação a olho nu. O pessoal vai ver e fala, nossa, esse aqui foi o que mais mudou. 11 e 12 vocês passam as fotos. No dia 13 é o nosso último encontro aí que é a graduação do programa e nós vamos anunciar quem ganhou a cesta, né, Fernanda? Quem foi que levou a cesta aí? Quem será que vai levar uma cesta com um shake de controle de peso super saudável, substituto de refeição, um chá queimador de gordura para que você aí possa ativar o seu metabolismo, queimar gordura, eliminar ela pelo xixi. Um gel redutor que você passa na região abdominal vai ficar de cintura fininha aí, vai congelar todas as gorduras aí, ele tem efeito crioterápico, ele congela e ajuda a modelar se você estiver treinando e comendo bem. Vocês ganharão também um whey, um whey protein para que você construa mais massa muscular e consiga aí manter os seus resultados de maneira mais eficiente ainda. Acredito que os prêmios são esses aí. É o shake, o chá, o whey e o gel redutor. Acho que variado em mais de 420 reais você receberá em sua casa aí se você for o ganhador ou a ganhadora, tá bom? Então, muitíssimo obrigado, uma boa noite para todos vocês aí. Espero os resultados dia 11, 12 e nos vemos no mesmo horário às 20 horas no dia 13. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma